Pessoal, boa tarde. Meu nome é Wagner Carvalho, sou diretor da W Energy, empreendedor, professor de eficiência energética e hídrica. Escrevo frequentemente alguns artigos para a Folha, para o Estadão. E hoje eu vou ser o treinador de vocês. Queria agradecer a paciência de todo mundo para a gente falar de um tema tão importante. E já gostaria de afiar vocês, porque o pessoal está gravando, vocês perceberam aí, nós temos o Marcelo lá, dá um tchau para nós, Marcelo. Nós temos o Rafael aqui, dá um tchauzinho. Quem tem um pouco mais de idade, talvez na casa dos 30, vai lembrar dele do episódio do Jiraya. Levanta a mão quem lembra do Jiraya. Pois é, aposentou, estou aqui gravando a TMKT. Então a gente vai começar pelas regras. A primeira é eu falo com vocês e vocês falam comigo, ok? Ok! Muito bem. Então vamos lá. Afinal, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é do que você retirar os recursos naturais do meio ambiente que você vive sem comprometer gerações futuras. Essa é a sustentabilidade que nós vamos abordar hoje, que é a sustentabilidade ambiental. Existem outras, como a sustentabilidade financeira. Se você paga todo mês o mínimo do seu cartão de crédito, você está gerindo as suas finanças de forma sustentável? Sim ou não? Não! Se você trai o seu parceiro, seu esposo, sua esposa, você está gerindo a sua família de forma sustentável? Sim ou não? Não! Não! Seja fiel, tá? Por favor. E aqui nós temos uma imagem muito bonita, um pai transferindo uma plantinha para uma criança, né? Mas será que essa é a realidade? Isto é a realidade. Essa é a forma como a gente tem cuidado do nosso planeta. O que você faz com o carro quando ele começa a apresentar defeitos? Geralmente você passa para frente, né? Lá no LX, coisa à venda. Só que no planeta não dá para fazer isso. Existem iniciativas para promover a vida interplanetária, né? Elon Musk está aí, querendo levar a gente para Marte. Só que nós não temos ainda nada de concreto, né? Por conta disso, o mais inteligente a fazer é cuidar desse planeta. É o que a gente vive. Aqui tem um material que foi organizado por um jornalista chamado Tom Butler. E ele colocou aqui o que a gente chama de retratos de fim do mundo. As imagens da realidade, né? E antigamente a gente falava sobre isso, falava que isso ocorreria no futuro, mas já faz parte do presente, tá? Então aqui nós temos algumas imagens, como o vazamento de petróleo no Golfo do México. Aqui nós temos o terremoto no Haiti, que devastou a região em 2010. As pessoas se empurrando, lutando, brigando por água, por alimento. E aí fica a reflexão. Como nós nos comportamos em situações adversas, né? Aqui nós temos o volume de lixo. Então 1,3 bilhões de toneladas, ou seja, trilhões de quilos de lixo. Cada vez mais nós descascamos menos e desembalamos mais. Essa é a consequência. Aqui um surfista, uma imagem bonita, né? Surfando um tubo, só que numa onda poluída, né? Isso é na Indonésia. Mas será que isso acontece no Brasil? Recentemente recebemos as Olimpíadas, e a Baía de Guanabara é contaminada, cheia de lixo. Aquela cena do pessoal com o caiaque, pegando as garrafinhas pet. Então isso já faz parte do nosso presente. Aqui outra forma de poluição, que a gente esquece, que é o impacto da aviação comercial. Então, você pega um avião, ele facilita a sua vida, só que está queimando o querosene e contribuindo para o aquecimento do planeta. Existem teorias que o planeta está resfriando e que está aquecendo. Quando você para para ler ambas, você chega à conclusão que as duas têm lógica, parece certo. Só que o que a gente está vendo são icebergs derretendo. Isso é água doce. Isso é uma fonte de energia. Hoje é muito comum algumas empresas do Oriente Médio rebocarem icebergs inteiro. E ele se locomove a uma distância de dois quilômetros por hora. É metade de uma pessoa andando. Recentemente também foi divulgado no Esporte Espetacular, programa de televisão, passa os domingos de manhã para quem não conhece. Uma matéria onde o jornalista, repórter ao extremo, descia de caiaque às cachoeiras que se formam com o derretimento das geleiras. Se isso ocorre num ritmo acelerado, o nível do mar aumenta e cidades desaparecem. Essa é a consequência. Então, entender um pouco mais o problema. Vamos para os números, né? O nosso planeta, que podia ser chamado planeta água, mas chama planeta Terra, ele tem mais de 70% de sua superfície, aqui de 71%, coberto por água. Então, tem muita água? Tem. É, mas eu assisti um programa de televisão onde um cientista falava que a água nunca vai acabar. E aí você fala de economia de água. E eu falo para você, esse cientista está certo. A água nunca vai acabar. O que vai acabar é o ser humano. Ele entra em extinção. Por falta de equilíbrio, por falta do uso racional da água potável, que é uma água escassa. E a contaminação insere como nós vamos estudar aqui hoje. Então, na nossa disponibilidade hídrica mundial, 97,5% da água do planeta é salgada. O processo de destanilização já existe, só que ele é muito caro. O que sobra são 2,493% de água doce encontrada em locais de difícil acesso, como no lençol freático, na calota polar, congelado no iceberg. E o que sobra de água doce disponível homem? Água doce de fácil acesso. Essa aqui na região vocês utilizam, Cantareira, Billings, Guarapiranga. É esse volume de água aqui. 0,007%. Esse volume de água é utilizado em Itaipu para gerar energia. Então, não cuidar desse bem precioso, escasso e finito, gera uma série de consequências. É o que a gente vai estudar aqui hoje. A atividade que mais consome água é a agricultura. Ela representa 70%. Agricultura e agropecuária animal. 22% indústria. E 8% consumo humano em residências, escolas. Outro dia eu estava fazendo uma palestra. Nós temos clientes em 40 cidades no Brasil, de Porto Alegre até Fortaleza. Eu ouvi um comentário. Nossa, bacana que nós não somos o grande vilão. No caso aqui, agricultura, 70%. Consumo humano individual está aqui, né? Mas para quem é a agricultura? Para nós. Então, isso está na nossa conta também. Mas como é que eu faço a diferença? Comprando menos fruta sem deixar estragar, menos verdura. A gente vai entender isso ao longo da apresentação, tá? Como é que vocês podem participar ativamente? Então, vamos falar de desperdício aqui. Será que as condicionárias desperdiçam água? O quanto é esse desperdício? Existem alguns países que o desperdício é de 60%. Na própria rede da condicionária. 60% do volume de água é desperdiçado antes de chegar na nossa casa. No Brasil, o que é reconhecido é a média de 40%. Onde vocês vivem, o número é 38%. Então, se de fato o desperdício é esse e esse é reconhecido, a reflexão é quanto não é de verdade, né? Como você chama? Você namora, Lucas? Namora. Você está... Qual que é o número de namoradas que você está? Na quarta, na quinta, na décima, na primeira ainda. Muito bem. Garoto para casar, hein? Lucas, quando você chegou para a sua namorada, você falou todos os defeitos para ela? Não. Pois é. As condicionárias também não vão fazer isso conosco, né? Então, imagine aqui no mapa do Brasil, dessa linha para baixo, tudo é desperdício. Daria para abastecer com que a gente desperdiça de água antes de chegar nos cavaletes, os hidrômetros. Daria para abastecer todos os países vizinhos. E a população? Ela pode criticar a condicionária? Será que ela faz a parte dela? Sim ou não? Será que ela trata a água com a importância que ela merece? Não. A gente está vendo que precisa mudar a cultura de um povo e, por conta disso, a gente conta com vocês. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Vou explicar daqui a pouco. Essa é uma edição especial da Veja, que trata sobre sustentabilidade e traz o volume necessário de água para você compor cada produto. Então, nós temos aqui, essa edição é de 2010, um quilo de carne, 15.500 litros de água. Aí você fala assim, mas como? Um quilo de carne eu seguro na mão. 15.500 litros de água é um caminhão pipa. Esse é o volume necessário de água para você tratar o gado até chegar ao ponto de abate de corte. Um gado adulto, ele consome até 7 garrafões de 20 litros de água. Então, o consumo para tratamento de gado é bastante elevado. Depois a gente vê aqui, um par de sapato, 8.000 litros de água. Quando você rega uma planta ou você prepara um arroz, quando você rega a planta, parte da água evapora, parte é absorvida, isso vai para o lençol freático. Você prepara um alimento, essa água evapora e existe um ciclo natural da água. Só que quando você utiliza a água e alguns processos produtivos, essa água não retorna ao ciclo natural da água. Primeira pergunta, foi utilizada a água no processo construtivo dessa laje? Sim ou não? Essa água retorna ao ciclo natural da água? Não. Porque em 5 anos ela vai continuar aqui. Certo? Então nós temos uma xícara de café. Às vezes você coloca 40, 50 ml. Tão inofensiva a xícara de café. O volume necessário para você preparar são 140 litros de água. Você fala mais como? Lembra que eu falei? 70% do consumo era para agricultura? E agropecuária? Tá aí. Esse é o volume necessário de água para você regar a planta do café até chegar no ponto de você colher, torrar e moer. E aqui nós temos uma taça de vinho. Percebam, não é uma garrafa, não é um litro, é uma taça. São necessários 120 litros de água. Quem aqui gosta de vinho? Quem aqui prefere cerveja? Um litro de cerveja são necessários. Cinco litros e meio de água. Você prepara um litro de cerveja. O pessoal do Plano Sustentável foi atualizar esses dados. Então um quilo de carne não são mais necessários 15 mil litros de água. A partir de agora, 17 mil litros. Aí você fala, como? Por que isso aumentou? Porque na produção puxada de gado você não utiliza só pasto. Você começa a utilizar grãos. E grãos vêm da agricultura, que mais consomem água. Então está tudo interligado, inclusive os seus hábitos. Aqui nós temos a manteiga. Um quilo de manteiga é 18 mil litros de água. Aí você fala assim, então Wagner, é para você parar, é para eu parar de consumir manteiga? Não. Costumo dizer que na natureza você coloca manteiga e margarina, a formiga vai na manteiga, mas não vai na margarina. A margarina, ela tem 27 componentes sintéticos que é utilizado numa tinta para pintar a parede. Se você colocar no processo produtivo dela 40, 50 graus a mais, ela pode virar plástico. Mas essa água aqui, essa água evapora, mas só para vocês terem uma ideia. Aí aqui nós temos um quilo de frango, 3.700, e a cerveja, como eu falei para vocês, consome bem menos, mais sustentável que o vinho, e a informação para quem prefere vinho. E aqui tem um outro dado muito alarmante. Eu pensava que o desmatamento na Amazônia, que já é equivalente ao tamanho da Alemanha e da França juntos, era em função da madeira, preparar móvel, preparar cadeira, mas não é. 91% do desmatamento na Amazônia é para a criação de gado. E a criação de gado, aliada ao desmatamento, polui mais que toda a frota de veículos e indústrias juntos. Então você está acostumado a ver no jornal, a rodovia parada, aquele congestionamento, as indústrias poluindo, a fumaça, pois é. Criação de gado, aliada ao desmatamento, polui mais. Então o consumo racional de proteína bovina contribui para o equilíbrio sustentável, para o meio ambiente. Agora eu vou falar da água poluída versus a violência. Água contaminada mata mais que a violência. Esse é um dado de um programa chamado PNUMA, das Nações Unidas, que trazem dois dados muito alarmantes. Então o primeiro é que mais pessoas morrem por culpa da água contaminada e poluída dos rios do que por todas as outras formas de violência juntas. Portanto, a água mata mais que a violência, a água contaminada. Levanta a mão quem não tinha essa informação. maior parte das pessoas. E aqui, mais da metade dos leitos hospitalares no mundo são ocupados por pacientes com doenças ligadas à água contaminada. Mais da metade. Aí você fala assim, nossa, difícil de acreditar, né? Pois é. Nós somos em 196 países e 40 nações administradas por tratado, como o Vaticano. 11% de toda a água do planeta está no Brasil. Se todos os países tivessem a mesma quantidade de água que o Brasil tem, nós seríamos em nove países. Mas somos em quanto? em 196. Ah, então nós não temos problema. Temos. A maior parte da água do nosso planeta está na Bacia Amazônica e é compartilhada com outros seis países. 70% da nossa água está lá. E lá tem pouca gente. E aqui onde tem muita gente tem pouca água. Por conta disso, a gente precisa preservar, cuidar e compartilhar as informações que vocês vão receber aqui hoje. Esse é um gráfico que eu montei que eu chamo dos campeões da falta de consciência. Volumes, litros, dia por pessoa. Então nós temos aqui em primeiro lugar o canadense consumindo 600 litros em segundo o americano com 575. Aí você fala, mas são países desenvolvidos. Eu falo, pois é. mas quando eu vejo os jornais, quando eu vou pesquisar, eu vejo lá as indústrias ecológicas, os parques eólicos. Pois é. Quanto maior é o nível de renda per capita, quanto mais pessoas você tem na classe média, maior o consumo de água. Ela vai ter uma banheira, talvez ela tenha uma piscina, talvez ela tenha um gramado verde, talvez ela tenha mais filhos, talvez ela tenha mais funcionários e isso tudo consome água. Nós brasileiros estamos na 12ª posição consumindo 187 litros dia por habitante, a ONU recomenda 110, a Organização Mundial da Saúde 50 e o moçambicano vive com 5 litros. Aí você fala, como que o moçambicano consegue, né? Olhem todos aqui, por favor, essa parte verde do continente africano, só que é a África sub-sariana. 45% dessa parte da África não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. 45% é quase o quê? Metade. Então imagine, a maior parte da África, e eu falo para vocês, da onde vem o HIV? chikungunya, zika vírus, ebola, vem daqui. Então está relacionado, gente. Disponibilidade hídrica mundial, gestão de água, saúde, tudo é um assunto só. Dá um giro pelo planeta, aqui nós temos algumas imagens, aqui é numa favela na Índia, olha como é distribuído água lá. As pessoas se empurram, se abastecem com mangueiras. Aqui nós temos no norte do Quênia, a história dessa imagem que é da National Geographic, tinha acabado de abastecer, já estava acabando. Você vê que não tem torneira aqui, então por conta disso há muito desperdício. Tem uma criança aqui, içando a água, e uma próxima remessa só daqui a uma semana. Olha como o assunto é sério. Em média, vocês trabalham seis horas por dia, essas pessoas aqui caminham em média cinco horas e meia por dia em busca de água. Essa é a rotina delas, a rotina pela sobrevivência e muitas vezes com criança. Mas água de qual qualidade? Aqui já é uma imagem na Etiópia, olha essa qualidade da água. Você não precisa de uma análise físico-química para saber que é uma água contaminada. Aqui, levanta a mão quem não tinha visto essa imagem ainda. Vamos lá. são dois sudaneses bebendo água, uma espécie de tubo que foi distribuído pelo Estado e a distribuição desse tubo reduziu a mortalidade e a enfermidade em 70%. Aí você fala assim, então esse tubo serve para quê? Para filtrar água? Eu falo, não. Que bom seria. Esse tubo tem uma espécie de esponja que serve para impedir a ingestão da larva que causa a lombriga. Então lá, numa farmácia, não tem hospital, você vê aquelas crianças, a barriguinha fica inchada, acaba vindo a óbito, esse é um dos motivos. Eu faço uma série de pesquisas pelo planeta sobre tecnologias, um trabalho de aplicação e pesquisa de tecnologia para a economia de água e de energia. E aqui tem um print do meu celular. Quando você põe fotos, lugares, ele te mostra no globo por onde você passou. E aqui tem dois pontos diferentes na África, no continente africano, onde eu estive pessoalmente para conferir essa realidade. Aqui nós temos a China. Provavelmente 100% dos celulares de todos vocês foram fabricados na China, mas isso tem um preço. A partir da década de 90, a China se tornou o celeiro da produção mundial. isso tem um custo. Mais da metade da água da China já está contaminada. Inclusive a do lençol freático. Portanto, mais da metade da água, mais da metade das residências recebe água contaminada. E nenhum sistema de tratamento hídrico urbano é capaz de eliminar esses componentes sintéticos. Precisaria de um investimento alto, precisaria de mais membrana de ultrafiltração. Ah, mas eu vi num jornal que tem uma estação de tratamento que tem essa tecnologia. a grande maioria é subdimensionada. Um exemplo, ela foi dimensionada para tratar mil litros e você coloca cem mil. Então não vai fazer muita diferença. E aqui a imagem também onde eu fui visitar e conferir algumas tecnologias lá na China. Então você vai para a China e eles se recomendam a não consumir água da torneira, a não escovar os dentes no chuveiro, porque o chinês ele adquiriu imunidade. Ele consome aquela água ao longo da vida. É uma água com sabor diferente. A maior parte é proveniente do derretimento das geleiras. Então isso é recomendado é utilizar, consumir a água do hotel que você ficou hospedado. Você vai nos restaurantes, você pede uma água mineral, a grande maioria não tem. Faz parte da cultura deles te oferecer uma jarra com água. aí você pergunta mas de onde veio essa água? Ele fala da torneira. Aí você já sabe que tem o risco de contaminação. Muita gente na China, existem muitas histórias na China e na Índia da pessoa voltar doente antes do tempo de fazer o trabalho dela. E agora vamos falar do Brasil. A gente deu uma volta pelo mundo e no Brasil será que a gente tem problemas? Quando eu comecei a fazer apresentações divulgando dados sobre sustentabilidade, sobre a importância de você economizar água, a gente falava assim, você está divulgando isso no lugar errado. São Paulo, vai divulgar isso no Nordeste, lá que está faltando água. São Paulo enfrentou uma das maiores crises. As condicionárias reduziram pressão. Levanta a mão aqui quem ficou sem água em casa por algum momento, por algum dia, por uma semana. A gente pode falar que mais da metade. E aqui a água do volume morto do que o que sobrou. Existe um negócio chamado fator de diluição. Se eu pego uma gota de água contaminada e põe num reservatório de água grande, você faz a análise dessa água, ela continua sendo potável. Mas se eu jogar uma gota de água contaminada em um copo e dar essa água para beber, para você beber, essa água está contaminada, você não pode consumir. Então, quando baixa o nível do reservatório e você consome água do volume morto, tudo piora. Mais produtos químicos você tem que colocar para tratar essa água. E a gente não para para refletir o porquê que existem tantas doenças. Como é comum você ouvir que fulano está com câncer, não sei quem adoeceu, é muito comum para uma série de comportamentos e hábitos que a gente tem e às vezes nem entende o porquê de onde vem. aqui no Rio, nós temos aqui recentemente, também passou por escassez do G1 o dado, divulgando que a média dos reservatórios era 5,73%. E nós estamos falando ainda do Brasil, que é o país que detém 11% da água do mundo. Então, nós temos aqui quais são os desafios que nós temos que superar os problemas. Quando você vai implantar um projeto de sustentabilidade numa empresa, numa escola, num bairro. então primeiro você tem a cultura das instituições e das pessoas. Imagina que às vezes a empresa tem a cultura, evidencia essa responsabilidade socioambiental, mas às vezes os colaboradores não contribuem. E seja com atos de vandalismo, abuso das peças, ou falta de comprometimento, a gente não pode culpar eles, porque eles não têm essa informação que vocês estão recebendo aqui hoje. E às vezes as pessoas oferecem isso para a empresa, e às vezes a empresa tem outras prioridades. Às vezes ela pode ser um fabricante de cigarros, então você vai falar de sustentabilidade humana, você vai falar de saúde e talvez não faça tanto sentido para eles. Então você tem que unir as duas coisas. Depois nós temos aqui a falta de tempo. A maioria das pessoas trabalha pouco na prevenção, trabalha pouco em planejamento. A gente pode olhar para a rotina que a gente tem na nossa casa, com a nossa família, então é muito na correção. Quando você fica mais apagando o fogo do que impedindo que ele comece, vai faltar tempo para você. Vai faltar tempo. E esse é um outro desafio a ser superado. Aí nós temos a ausência de experiência, desprezo dos detalhes. imagina que em um hospital onde tem uma maternidade, você coloca lá um redutor de pressão no chuveiro, num processo onde a mãe está passando por um parto humanizado. Quando você reduz a pressão do chuveiro, ela vai relaxar menos. Se ela relaxa menos, ela produz menos ocitocina, que é o hormônio do amor. Aquele que só o bebê que nasce de parto normal ou humanizado vai receber. que quando você nasce por uma cesárea, você recebe ocitocina sintética. Ocitocina sintética é a mesma que você põe na vaca para liberar o leite quando ela está tensa. Existem algumas práticas que a gente incentiva que deixam de ser adotada. Então, quando você nasce filho de um bebê de cesariana, levanta a mão as moças aqui. Quem tem filhos? Os homens também. Pois é. Muita gente aqui são pais, né? E aí você nasce de cesárea, logo quando você nasce pingam uma gota de nitrato de prata, que é equivalente a pingar pimenta com grau elevado nos seus olhos. Esse procedimento, ele começou a ser adotado há 100 anos atrás. Quando surgiu um surto de gonorré, isso causava cegueira nos bebês. Só que hoje você já identifica isso no pré-natal. E você trata quando o bebê nasce e já está tudo certo. Um outro procedimento. A aplicação da vitamina K, que é aquela marquinha que você tem no braço, logo quando você nasce. Aquilo pode ser aplicado até a sexta hora. Quando você fica na piscina, sua mão não enruga. Imagina que o bebê ficou a gestação inteira dentro da água. A sensibilidade dele quando nasce na pele é multiplicada por mil em relação à sua. A temperatura também faz diferente. Geralmente tem muita luz. Então o bebê já começa nascendo entendendo que do lado de fora não é tão legal. E aí começa um ciclo de traumas. Se vem aí a cultura do parto humanizado, onde o bebê não é separado da mãe, ele é tratado o tempo todo no colo dela. Então, voltando, está tudo relacionado à água. Mais de 70% do seu organismo é água. E quantas vezes um médico perguntou qual que é o pH da água que você consome? Ele é treinado para tratar a doença, gente. Não o paciente. E quando ele não consegue identificar, ele não consegue descobrir qual o seu problema, ele diz que é o quê? Virose. O Ministério da Saúde gasta 85% da verba nos últimos dois anos de vida da população. porque ele não trabalha com prevenção. Então, a gente podia mudar o nome de Ministério da Saúde para Ministério da Morte. Isso aí só cuida quando está morrendo. Então, avançando aqui, equipes e chutas, capacidade de execução, desconhecimento de tecnologias e oportunidades, às vezes políticas, ciúmes, vaidade, inveja, ego. Lucas me deu aqui uma ideia, não, não vou ouvir, mas o Valdir ali me deu uma, não, ele é meu amigo, então eu vou aceitar. Então, isso ocorre em algumas empresas. Ainda bem que isso não ocorreu aqui na TMKT, senão eu não estaria aqui agora conversando com vocês. Então, dúvidas em relação ao retorno custo-benefício. Quando você implanta um projeto como esse, não faz a gestão da qualidade, você perde o resultado em média de 3% a 4% ao mês. Então, se você implantou um projeto, economizou lá 30%, em 10 meses você perdeu tudo. Então, por isso, precisa do trabalho, fazer manutenção preventiva, corretiva. Aqui tem o furto, o mau uso, o abuso e vandalismo. Por que ocorre? Às vezes a pessoa recebe uma bronca do chefe. Hoje a tecnologia está aí, os celulares estão aí, a gente é sempre monitorado. Aí a pessoa vai no banheiro, desconta lá, numa torneira, e acha que está prejudicando a empresa. quando isso acontece, nós estamos prejudicando as gerações futuras. São seus filhos, são seus netos, que vão receber um bastão, como numa corrida. Então, a grande reflexão é, como é que nós vamos passar o nosso planeta para as gerações futuras? Será que a gente está cuidando do jeito que ele merece? Então, nós temos aqui, ineficiência de campanha. Se existe empresa, coloca lá no site ou no e-mail. não imprima, somos sustentáveis e acaba não tendo o resultado esperado. E nós temos aqui a necessidade de investimentos. Está aqui Donald Trump representando. Ele é famoso por não assinar um tratado ou outro, ou vários. Mas não é que ele é contra a sustentabilidade e que ele tem um problema com árvores. É se ele não quer que você mexa no bolso dele, no PIB, na arrecadação. Então, hoje você não tem mais desculpas para não ser sustentável ou implantar na sua empresa o pensamento verde. Empresas como a que eu trabalho em regime de parceria realizam todo o investimento necessário. E o resultado é tão grande que parte dessa economia acaba sendo a nossa remuneração. não é? Então, eu cansei vocês até agora falando de problemas, de dificuldades, de desafios a serem superados. E eu sei, ninguém aguenta ouvir uma pessoa falando de tanto problema, tanto tempo como esse. Mas uma apresentação dessa que a gente vai fazer hoje em uma hora, a gente faz um curso de pós em quatro horas. Então, eu preciso correr, então, eu preciso dizer os 100% de vocês e vou dar o meu 100%. Tá? Aí nós temos aqui uma provocação. E aí, já desistiu? Fui ouvir um gordinho de óculos falar e a situação está feia. Eu achei que porque a gente é 11% da água do planeta, ia ser mais fácil e vi que não é. E agora, você vai virar paranoico em tudo? Não. Não tem equilíbrio. Você vê o seu colega lá vai beber água, pega dois copos descartáveis, você viu ele pegando dois, o que você faz? Chega lá e... Não. Você vai usar o exemplo. Vai chegar nele e fala, você pode me dar um copo? Ele vai te dar... Você coloca de volta, não precisa falar mais nada. Não precisa arrumar confusão. A forma mais poderosa de você chegar aqui é por aqui. Esse é um vídeo de um experimento social que eu quero que vocês assistam. Eu, sinceramente, eu não acredito no mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, eu acho que é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Eu acho que a qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta, ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse, eu ia pegar o lápis. Ai. Eu quero ser... artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero estudar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. e quando eu crescer, quero ser estivista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. E dar de quente. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se elas estão doentes, se estão com dor de garganta. Ainda dá tempo, mas eu quero saber quem se compromete em fazer a diferença. levanta a mão. Então, agora nós vamos selar um acordo. Todos de pé. Fique de frente para a pessoa que está ao seu lado. Olhe nos olhos dela. Estenda a mão e diga, eu me comprometo. e a você responde, conte comigo. Os dois aqui na frente, bonitões, mãozinhas dadas. Compromisso agora. Agora outra pessoa fala, eu me comprometo. Vamos lá. Conte comigo. Muito bem. Agora, pelo acordo que a gente acabou de selar, nosso pacto de sangue, uma salva de palmas para vocês. Agora sim, pode dar um abraço nesse ser humano que está na sua frente, que acabou de ter um gesto tão bonito. Abraça pelo menos três pessoas, quem está do lado, na frente. Lucas, Lucas, pode me largar, Lucas. Obrigado. Menino para casar esse Lucas, né? Vamos lá agora. Plano de ação. Pacto efetuado aqui. Vamos ser um guardião do meio ambiente. Vamos fazer a diferença. Mas como? Agora eu vou explicar para vocês. Agora a nossa apresentação muda da água para o vinho. Primeira coisa aqui. Pessoas antes das tecnologias. Eu achava que era só importar tecnologias economizadoras e distribuir. Mas não é tão fácil assim. Então vou contar rapidamente o que aconteceu na nossa empresa. Então começo aqui perguntando o que que Monte Robert e Michel Teló tem em comum, tá? Então vou começar falando sobre Monte Robert. Esse cara aqui, que é amigo da Rainha Elizabeth, que ganhou onze títulos mundiais com o cavalo. Ele escreveu esse livro que eu recomendo para vocês, ó. violência não é a resposta. Isso você pode aplicar com a sua família, no trabalho, em todas as suas relações. E ele reduz, com a técnica dele, o adestramento de um cavalo, muitas vezes traumatizado, de seis semanas para 35 minutos. como ele consegue? Tirando a violência dessa relação e colocando o amor. Uma das técnicas de Monte Robert, para conseguir se conectar com o cavalo, é medir o batimento cardíaco do animal, controlar a respiração dele, até as duas ficarem na mesma frequência. teve o filme do Avatar, que para o protagonista lá conseguir voar com o bicho lá, eles tinham que se conectar. É a mesma coisa que ele faz aqui. Ele tem algumas técnicas, só de como ele aborda o cavalo e vira de costas, ele começa a andar, o cavalo segue ele, porque ele faz o mesmo movimento que a mãe do potrinho adotava quando ela queria que ele seguisse ela. E aí eu fui lá fazer o curso com ele, para ele nos inspirar. Fui a caráter, mas tirei o chapéu para fazer a foto, porque eu não fico muito bem de chapéu, não. Aí aqui temos Michel Teló. O que o Michel Teló tem a ver com essa história TMKT, economia de água? O Michel Teló, ele foi eleito para representar o estilo de liderança clássico. Você contrata o funcionário, joga ele lá, às vezes nem treina, a fala se vira, e se ele fizer algo de errado, você fala, ah, isso eu te pego, né? Então é por isso que o Michel Teló está aqui. Mas antes de utilizar a imagem dele nessa apresentação, eu fui procurá-lo, tirei a foto com ele, minha esposa pediu para ir junto. No dia dessa foto aqui, ela pediu para ficar no meio, o que eu não entendi até agora, o porquê. Fui procurar um sábio mentor e ele falou, tem coisas que é melhor não entender, mas tudo bem, Michel Teló cedei a imagem dele para a gente conversar aqui hoje. E aí a gente vai falar de mudar o mundo, então a gente tem que começar por nós mesmos. Tem uma metáfora que ficou muito famosa, aquela de Gandhi, onde uma mãe procura ele e fala assim, Gandhi, vá lá para o meu filho parar de consumir açúcar. Aí ele fala assim, volta daqui 30 dias. Essa mulher viajou uma semana, voltou para a casa dela, contou o tempo, voltou lá. Gandhi, agora você pode falar para o meu filho? Aí Gandhi falou assim, moleque, para de consumir açúcar. Aí ela ficou olhando, mas foi tão fácil assim, você não falou da primeira vez. Gandhi virou para a mulher e falou assim, primeiro eu parei de consumir açúcar. Então primeiro ele se tornou um exemplo, e essa é a nossa proposta aqui para as outras pessoas. A gente precisava mudar a nossa empresa também, porque o nosso estilo de liderança e gestão era o estilo lá, Michel Teló, aí se eu te pego. Então a gente trouxe um sócio novo, que tem uma empresa, que tem entre as melhores empresas para se trabalhar. E aí a gente tem uma técnica lá, que chama Shuhari, que é onde no Shuh você me observa fazer, no Ra você faz, eu observo, e no Uri depois você executa, que é uma forma de ensinar artes marciais, que já vem desde o tempo dos samurais. A gente teve que mudar a empresa. Então a gente começou a permitir com que as pessoas se divertissem no desenvolvimento das atividades dela. Aqui é uma imagem do Laude da empresa, então foram instalados lá, distribuídos lá, como você vê aqui, uma mesa, tênis de mesa, playstation, e tal, o pessoal se divertir. E hoje eles podem usar lá quando estão com trabalho em dia, quando estão com trabalho atrasado, que às vezes você está tão estressado lá, que você não consegue criar a mente, a criatividade vem para a mente descansada, porque tanta gente medita, e isso faz uma diferença, isso é uma forma de meditação. As pessoas começaram a se organizar, e as ideias começaram a vir de baixo para cima. Então liderança de baixo, por exemplo, não só esperando o gestor inteira as ideias, todos participando, comitês foram montados, e a nossa equipe técnica, que antes passava longe da nossa engenharia, passa a fazer parte dela, passa a interferir na programação. Imagina que você tem 300 clientes para visitar, às vezes num dia, você vai em uma cidade, e no outro dia você ia em outra do lado, você já podia fazer tudo no mesmo dia, só que montava a programação, não sabia disso. Só que quando você ouve as pessoas, que participam do processo, você só ganha. E a metodologia que a gente utiliza lá, é o Lean, que veio da Toyota, onde a Toyota promoveu uma revolução, ouvindo as pessoas, o chão de fábrica. Então aqui nós temos outra imagem, aqui também um colega aqui comigo, testando o drone, até muito bacana aqui, num outro call center, com um jardim tão belo quanto o de vocês, tinha um vazamento lá, subiram o drone, de lá tirou a foto, olhamos o jardim, tinha um lado que tinha uma grama mais verde, passamos lá um equipamento de localização de vazamentos, e de fato o vazamento estava lá. Então começam uma série de mudanças. Outra mudança, que na nossa programação, o nosso processo a gente chama de kata, como é no karatê, a campanha não era o primeiro, então ela passou a ser o primeiro. Então não é a primeira vez que eu venho aqui hoje, fazer esse mesmo treinamento. E a gente começou a colocar as pessoas em primeiro lugar, antes das tecnologias, e isso nos trouxe um aumento de eficiência, que em média era 27% a 22%. Hoje a gente gera um resultado médio de 49%. Esse aqui é um vídeo que eu gravei na escola de engenharia do Mackenzie, para um jornal, e aqui tem duas torneiras, que são hidromecânicas. Eu só mudei a ponta de uma torneira. Instalei um equipamento importado da Alemanha, com o ISO 50001, que é o mesmo que foi instalado aqui na TMKT. Então essa jarrinha tem um litro, como é possível economizar 49%? A jarrinha tem um litro, e ele chega a 180 ml. Agora a gente vai ver na torneira ao lado, que é a mesma torneira, só que com o arejador, que vem da fábrica, que muitas vezes é vendido como ecológico, vamos ver a diferença. Vê que a jarra de um litro transborda, mesmo misturando o ar com a água. Então dá mais ou menos 180 ml contra 1 litro e 600. Dá mais ou menos 80% de economia. Com um simples ato como esse. As campanhas, então aqui de um cliente, diz que denúncia, que é uma unidade da Amil no Rio, que eles colocaram, seja o X9 da nossa água, se encontrar qualquer torneira desregulada, avise a manutenção. E a todo momento, lembrando todas as pessoas, até ser um mantra. Aqui o que vocês têm aqui, eu quero salvar o planeta, aperte o menor botão. Existe um estudo da Universidade de São Paulo, que prova que em ambiente profissional, 90% do uso do banheiro é para a urina. Número 2, a maioria das pessoas se sentem mais à vontade de fazer em casa. Lê o jornal, revista. Agora pega o celular, vai para o Facebook, né? Algumas largam o celular, vem me cumprimentar, mas eu faço até assim, sabe onde aquele celular passou, né? Então, toda vez que você apertar o menor botão, você está gerando 50% de economia de água. Em 90%, que é a utilização para a urina, imagine um gráfico pizza, né? 90% é para a urina, você economiza aqui 45%, só nesse ponto. Aqui os treinamentos, esse é um hospital que só puderam ir 40 pessoas no auditório. A gente montou um treinamento reduzido e foi em todas as áreas. Essa imagem, o meu colega tirou, era a 28ª. A apresentação no mesmo dia, e estava numa UTI. Então, tinham lá 40 pessoas, combinei com o líder do local, vim, tem, assistem, e vim de trabalho, e depois a gente troca. E esse aqui já era umas 11h30, que era pegar o pessoal do túnel da noite. E eles unidos lá, geraram um resultado de 70% de economia na conta de água. É um hospital público, geralmente em poder público, o desperdício é maior. Então, um projeto de eficiência, de mudança de cultura, de inovação, de tecnologia, tende a ter resultados maiores. Então, aqui, para a gente ir para a prática, falar um pouquinho do que foi instalado. Então, os arejadores convencionais foram removidos, instalados esses aqui, que são importados da Alemanha, estão aí funcionando, e geram uma economia significativa. Para a área da saúde, que eles têm uma grande preocupação, com infecção hospitalar, contaminação cruzada, aí você coloca a vazão para cada perfil de usuário. Então, dois listos para o paciente, quatro para o manutencista, seis para o enfermeiro, oito para um cirurgião que vai lavar da ponta do dedo até o cotovelo e vai abrir uma pessoa. Aqui nós temos a instalação de economizadores também, um outro cliente, que fala do Jet Spray. É uma tecnologia que se instala na torneira da copa, na torneira da cozinha. O brasileiro gasta um copo de água para beber e até quatro copos de água para lavar o mesmo copo, o que é contraditório. E esse equipamento permite o duplacionamento, basta você girar ali, girou para a função menor, está economizando 70%. Aqui o mecanismo de duplacionamento, que eu mostrei para vocês, que gera o 50% de economia, porque desce só metade da caixa. Aí teve um outro colega que fez uma pergunta, mas quando eu aperto menor, os dois botões descem. É assim mesmo, ele está funcionando, mas o sisteminha que entende o acionamento do botão, ele é capaz de perceber a diferença. E o comando vai por um cabo de aço. Aqui nós temos as válvulas de parede, então os economizadores para elas, muitas vezes você não precisa nem de um reparo ecológico, você precisa trocar alguma peça que está com problema, uma sede, uma contrasede, um reparo, um oringue, um retentor, uma mola, uma cruzeta, ou seja, o que estiver com problema lá. Aqui nós temos os reguladores de vazão, que tem uma aplicação muito bacana em duchas e chuveiros, que ele não reduz a sensação de conforto, que ele não interfere na pressão, só na vazão. Levanta a mão aqui, quem tem marido que fica muito tempo na água, no banho, um pouquinho, e quem tem esposa que demora bastante, a minha fica lá uma hora, e uma hora talvez ela assista esse vídeo, então fique menos tempo no banho. Está dado o recado para ela já, aproveitando a oportunidade. Eu tenho uma filha, chama Isabelle, tem sete anos, ela ajuda bastante lá, pegando no pé. Outro dia eu ainda não tinha tirado a roupa, estava no banheiro, estava preparando ali, ela bateu lá na porta, e falou assim, ó, não demora no banho, está escrito aí no adesivo, estava lá um adesivinho que eu pedi emprestado lá, peguei emprestado lá na W Energy, que dizia assim, tomando banho de cinco minutos, você economiza até 200 litros. ela estava me cobrando lá. Isso é que são redutores de pressão, que você instala em pontos com pressão elevada, no engate flexível, na torneira. Quem tem memória da mãe, ao lavar a louça, às vezes sai com a barriga molhada, a camisa assim, é essa pecinha que impede que isso aconteça. Em muitos lugares, quando você está lavando a mão, tem algum tipo de contaminação, o fato de impedir com que respingue, aumenta a segurança, aumenta a sua segurança, que tem muita infecção por via aérea, que você pode inalar. Aqui é um geofone eletrônico, é um equipamento que você encosta ele na tubulação, você ouve um vazamento, num raio de 50 metros. Então você consegue perceber, se tem um vazamento na região, porque a água pressurizada é um som, o vazamento é outro, e o esgoto é outro ruído, e o ouvido do técnico é treinado. E esses equipamentos que a gente utiliza, ele já tem um indicador com LED, e facilita bastante também. Aqui os monitoramentos via internet, então o consumo de uma empresa na madrugada, é o longo do dia, e aqui no mês, um pico, chega um alarme, tem um vazamento, e no mesmo dia você descobre, e no mesmo dia você resolve. Isso chega no seu celular, não precisa esperar a conta vir o dobro, a conta da concessionária, da Sabesp, você dá e vir com um valor muito maior. Aqui nós temos um cliente, que foi conhecer lá uma turbina eólica, que nós importamos, que ela consegue gerar energia, até para 80 lâmpadas LED, e ele economiza no hospital em que ele trabalha, que é o Hospital Alvorada, 150 mil reais de água por mês, e isso é equivalente a uma piscina olímpica e meia, saiu também na revista do Green Video, essa matéria. Agora vamos falar de TMKT, TMKT implantou o projeto, ela está obtendo uma economia média de 40%, e para vocês terem uma ideia, isso aqui é equivalente a 3 milhões de litros de água. Então vou pedir uma salva de palmas para vocês, que fazem parte disso, e devem ter muito orgulho. Aqui são os trabalhos que a gente faz para gestão de energia, implantação de tecnologias, métodos de gerenciamento, e de água também, oportunidades de tarifas, sistemas de reuso, e vocês podem contribuir depois com ideias, e serão muito úteis. Aqui é uma estação de tratamento de água, fiquei em Dubai, que eu fui conhecer, lembra que eu falei que era bastante caro, estava na China, um engenheiro do aeroporto, respondeu um e-mail de seis meses atrás, e falou assim, Wagner, autorizo você vir conhecer o nosso projeto, que foi feito pela Itachi. Aí abandonei minha passagem de volta para o Brasil, avisei lá a patroa, que ia demorar mais tempo para chegar, e fui para Dubai conhecer o projeto deles. Então toda a água de Dubai, ele ser o mesmo economizador que a TMKTT aqui na torneira, e toda a água proveniente de desanilização. Está aqui a mapinha do celular, já fui visitar lá, está aqui o pessoal do Itachi, que desenvolveu esse equipamento, e essa tecnologia aqui. Esse é um... Falando um pouco de oportunidades, existem os horários de pico. No setor elétrico tem o horário de ponta, que é das 17h30 às 20h30. Em alguns lugares do Brasil, isso pode variar das 17h às 21h, mas são três horas. Então, esse é um equipamento que lhe ajuda a gente a economizar, porque não nas residências, mas nas empresas, das 5h30 às 8h30, as tarifas são de 3 a 5 vezes mais caras pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, você tem alguma ideia, algum procedimento que ele é adotado por volta desse horário das 17h30 às 20h30, reflete, conversa com o supervisor, se esse procedimento não pode ser feito em outro horário onde o custo da energia é menor. Então, esse é um equipamento desenvolvido pela Itachi, que ele permite armazenar energia no horário fora de ponta. Então, imagina de manhã e à tarde. Armazena essa energia a 30 centavos. E no horário de ponta, quando ela passa a ser um real, ele utiliza a energia que foi armazenada e você tem, como se fosse um grande no-break, aqui tem um ar-condicionado, são baterias como a que você tem no seu celular. Isso é uma inovação, existem quatro mundos sendo testados nos Estados Unidos. E a gente quer que no futuro próximo, a gente já comece a utilizar aqui também. Falando de oportunidades. Minha apresentação já está praticamente acabando, estamos em 99%. Então, aqui tem uma outra oportunidade que a gente tem aplicado muito em clientes, que é a energia do lixo. Ele libera o metano, alimenta um gerador a gás, essa energia despejada na rede da condicionária, isso vem em desconto para o cliente. O metano, a maior preocupação é da criação de gado. O metano, ele polui 57 vezes mais que o monóxido de carbono liberado pelos carros, liberado pelo gado. Isso está na flatulência, no arroto dele, nas fezes. Por isso que consumir menos carne, bovina é melhor para o nosso planeta. Então, fica esse lembrete aí. Aqui tem algumas matérias, eu sempre falo, meu nome é Wagner Cunha Carvalho, você me adiciona lá no Face, tem algumas matérias, você acha o da W Energy lá. O pessoal sempre me pergunta umas dicas para a economia de energia. Então, tem um artigo muito legal que eu escrevi para a Folha, que eles chamaram de toda luz que não se vê. E aqui, com essa imagem bonita aqui de eficiência, escreveram um pão durice de resultados, mas alguém tem que ficar do lado da economia, então eu aceito o título aqui. E aí vocês podem ver essas dicas lá. Então, o sentimento para vocês levarem, que é o de guardião do meio ambiente, depois a gente vai pegar todas as listas das pessoas que participaram, vocês vão receber um certificado de guardião do meio ambiente, terem participado dessa palestra sobre eficiência hídrica, quero que vocês coloquem isso no currículo, adotem, coloquem em prática, levem para a vida de vocês, cobrem todo mundo, lembra lá do exemplo, não pode ser chato, não pode ser fanático, que você vai ter maior probabilidade de sucesso aí, tá? Então, aqui tem os meus contatos, quem quiser depois eu posso passar um cartão, e encerrar com vocês aqui, com uma mensagem, né? Então, o Gandhi diz aqui, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, é muito fácil a gente cobrar as outras pessoas, e aprendemos aqui hoje, que a nossa maior estratégia vai ser sendo o exemplo. E aí eu queria encerrar com alguma mensagem, né? E coloquei aqui algumas imagens de criança, para vocês utilizarem como combustível, que pode ser o filho de vocês, pode ser um sobrinho, pode ser alguém até mesmo que você não conhece, mas como é que nós vamos passar esse planeta em diante, né? Para as próximas gerações. Então, vamos fazer parte desse movimento, que promove a diferença. Agradecer o Marcelo, o Rafael, a Andréia, o Tiago, o Waldir, todo mundo que me ajudou a estar aqui hoje. Aqui é uma imagem minha e com a minha filha, e a frase que eu deixo para vocês. O verdadeiro poder para promover as mudanças necessárias reside no amor pelas gerações futuras. Então, é daí que a gente vai tirar a energia para a gente conseguir promover as mudanças necessárias. Então, vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Aguardo o convite lá para ser amigo de vocês no Facebook. Eu queria pedir que o Andréia viesse aqui na frente, o Tiago, contar uma história bem rapidinho. Tiago, você mesmo? Deixa eu ficar no meio dos dois, pô. Sim. Conheci o Tiago através da Andréia. Ela trabalhou aqui há quanto tempo atrás? Oito anos atrás, fui muito bem tratada. Saí eu daqui para trabalhar em uma outra atividade. E aí, quando ela chegou na W Energy, na área de negócio, ela falou assim, olha, tem uma empresa que eu tenho muito carinho e eu quero levar esse projeto para lá. E aí, quando a gente visitou o Tiago, falamos sobre sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Ele, junto com a equipe dele, o Rogério, conseguiram coisas que eu não tinha visto ainda. Quero uma empresa parar a quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre deixar um planeta melhor, dedicar tempo a isso. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para esses dois e lembrar que o mundo dá voltas, não é? Parabéns, Tiago. Excelente dia. Agora, uma salva de palmas para vocês, não para mim. Um forte abraço. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto